Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda The Minish Cap e vamos prosseguir com a nossa série. Bem, no último vídeo a gente passou a primeira dungeon do game, pegou aqui o elemento da terra e o Eslow... Cadê? Como é que eu saio daqui? Aí! Falou pra gente falar com aquele sábio aqui deste lugar, então vamos até ele trocar uma ideia. Caraca, não sai nunca, não cai nunca a rúpia daquele negócio. Estou sem sorte, vamos lá. Ora, você encontrou o elemento da terra? Você é dotado de muita coragem e força para um jovem. Se sua convicção é forte, siga para o Monte Crenel. Lá você encontrará um homem chamado Melari. Dentre todos os Minish, ele é o mais capacitado para reforjar sua espada. Se pedir para ele, com toda certeza ele reforjará a espada quebrada. Avisarei isso a ele de antemão. Como, né? Vai ligar pra ele? Viaje em segurança, garoto, boa sorte. Você é corajoso, mas há muitas criaturas malignas nesse mundo. Beleza. O que ele vai fazer? Ah, eu acho que ele vai abrir uma passagem ali, né? Isso mesmo. Sai através dessa porta. É um atalho que permite sair rapidamente da floresta. Grande senhor, estamos em débito com você. Devemos nos dirigir ao monte imediatamente. Beleza. Vamos lá. Valeu. Olha só a cama do cara. Ué, cadê a saída? Ah, tá aqui. Ah, a gente sai aqui pela esquerda. Ah, e a gente pode explorar aqui o mundo dessa parte. Ah, se eu não me engano... Pera aí. Será que é aqui que a gente vai pegar aquelas kingstones, se eu não me engano? Deixa eu ver. Albas verdes, capuz misterioso, senhor... Você não seria nove. Ou melhor, você não seria Link, aquele que encontrou o elemento da terra? Claro que é. Escutei muitas histórias sobre você. Acertado, hein? Sou Velary. Pesquisador de antiguidades e também inventor nas horas vagas. Você sabe que por causa dos terremotos não poderá voltar para a cidade. Devido a todos esses escombros. Tem uma invenção que pode ser útil. Leve. Saco de bombas. Caraca, é agora que a gente vai pegar as bombas? Ele vem com 10 bombas dentro. Ok. Nossa, eu pensei que esse cara ia dar as pedras para a gente, né? Ok. Ele arranjou as bombas. Aqui a gente não pode passar. Então a gente tem que se transformar aqui no Link maior. Então provavelmente em algum momento a gente vai precisar usar essas bombas aqui antes, né? Deixa eu ver aqui. Já vamos até equipar ela. Isso. Ok, facilitou bastante para a gente. Esse negócio aqui a gente só vai poder usar futuramente. Mas já vamos ativar aqui. Detentor dos poderes sagrados. Ok. Os poderes do vento. Uma pedra explodiu? E aí garoto, dá uma olhada no chão onde a pedra deve estar. Agora tem um símbolo estranho no chão. Bem, esse símbolo significa... Eu não tenho a menor ideia. Para ser honesto... Ok. Bem, esse lugar aqui futuramente a gente vai conseguir usar. Então deixa ele aí. Olha só. Cinco bombas que eu não vou usar. Pera aí, deixa eu ver o que tem aqui para cima. Antes da gente avançar. Certo. Tem vários lugares que a gente não vai poder acessar ainda, né? Porque quando você fica menor, tem algumas barreiras. Igual... Opa! Igual essa daqui, ó. Aqui está cheio de água, então não dá para passar. Ah, tá. A gente já usa aqui. Então não dá para passar. Então a gente vai ter que ficar menor em outro ponto para ter acesso ao lugar ali em cima. Mais ou menos isso. Ou seja, a gente vai ter que acessar os lugares por outros... Nossa! Indo por outros lugares para fazer o mesmo caminho. Mais ou menos isso. Vamos lá. Tem um negócio aqui. Eu vou explorar o que tem ali do lado. Dá para a gente ver o que tem lá na cidade. Nossa! Isso. E dá para a gente ver... Vou colocar uma bomba aqui. Ah, tem uma casa ali. E dá para a gente explorar praticamente o mapa todo agora. Então, espera aí. Primeiro vamos ver o que tem ali naquela casinha. Pode ser que a gente ganhe as pedras. Para a gente começar a combinar, né? A gente vai ganhar metade delas. Ei! Veja esse pedaço de kingstone. Isso! Eu acho que é esse cara. Você já viu alguma parecida? O que? Não sabe nem o que é uma kingstone? Não acredito. Bom, quando você tiver uma... Fale comigo e te contarei mais. Ah, que porcaria. Você não vai me dar nada? Tá, então foi inútil. Ele só falou um pouco. Quando a gente tiver alguma, a gente volta aqui. Foi meio inútil. Mas vamos continuar. Opa! Bom que já tem vários lugares para a gente usar, né? Não só a bomba, mas... Opa! Mais os itens. Esse barulho foi o que liberou um espaço ali. Eu vou pegar bastante rupia. Porque a gente vai precisar de muita rupia nesse game. E eu não me lembro o máximo de rupias que a gente pode ter. Pelo menos no início. Opa! Não conseguiu abrir o baú. Ok. Conchas misteriosas. A gente vai gastar só muito depois essas conchas. Mas o que dá para coletar agora... Vale a pena. Deixa eu ver. Você pode achar também essas kingstone no gramado, né? Por isso que eu estou cortando tudo aqui. Para ver se a gente encontra. Tá. Não encontramos nada. Vamos seguir. Tem lugar aqui para quebrar. Tem inimigo de monte. Vamos ver. Tá. Isso aqui... Deixa eu ver no meu mapa. Ok. Vamos voltar. Ele falou que a gente tem que subir lá no esquema. Espera aí. Vamos então primeiro para a cidade. A gente aproveita e compra algumas coisas também. O que vai ser bom. E depois a gente avança para onde a gente tiver que avançar. Vamos por aqui. Deixa eu pegar aqui uma rupia. Eu acho que de começo deve ser 300 rupias. Que a gente tem de capacidade no máximo. Aí. Vamos dar uma explorada aqui na cidade primeiro. Opa. Espera aí que deve ter algum evento. Tem aquele gatinho ali. Quantas kingstone você pode reunir? Será que você tem aí alguma família? Não se sabe o que a união da kingstone pode fazer. Mas os resultados são muito bons. Vamos. Ganhe sua bolsa. Opa. Para guardar. Será que você vai me dar a bolsa? Não perca essa incrível e única oportunidade em sua vida. Sim. Você veio para ganhar uma bolsa. Não é? É isso aí. Talvez não tenha escutado. Mas ela sai de graça. Então dá. Me dá aqui. Aê. Nossa, cara. Eu não me lembrava que era um cara aleatório na cidade que dava esse negócio. Beleza. Agora a gente pode carregar então. Essas paradas. E aí? O que é isso? A combinação de dois pedaços é chamada de fusão de kingstone. Se as duas partes se encaixarem perfeitamente, a grande alegria estará no seu caminho. Colocarei um pedaço de kingstone em sua bolsa para você poder fazer uma tentativa. Todos que você deseja fundir... Ok. Ele está explicando aí como é que a gente usa, né? Eu não sei por que eu estou lendo. Aí você aperta e tal. Tutorial. Tutorial. Eu entendi. Tá. Ele vai ensinar. Será que eu tenho que combinar com ele? É. Olha só. Ele tem exatamente o que a gente tem. Então a gente aperta aqui. E combina a parada. Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Vai liberar um lugar aleatório no mapa. Cada vez que a gente conseguir liberar, vai acontecer uma coisa diferente. Pode ser que surja um baú em um lugar. Ou se não, revele um lugar para a gente explorar. Combinação perfeita. Significa que temos muita sorte. Até mais. Vai lá. Vai embora. Ok. Agora a gente gastou o que a gente tinha. Mas a gente pode encontrar outras. Bem. Aqui eu sei que tem o carinha da espada aqui. Vamos ver se... Ele já pode treinar a gente. Eu não sei se é agora. O maior da espada Shin de Hyrule. Se você treinar comigo, eu garanto que suas habilidades aumentarão drasticamente. Então você gostaria de treinar... Ah, beleza. Então dá para treinar com ele aqui de início. Nós vamos começar com o mais básico de todas as técnicas. Vai ensiná-lo o ataque circular. É aquele que você segura, né? Por um tempo o botão e dá um giro. É um ataque bem básico. Que em outros games da franquia a gente já tem de início. Então vai ser bem facinho. Você prenderá rápido. Ok. Blá, blá, blá. Bem, é só segurar o botão, cara. Pelo que eu me lembre, né? Esse é o ataque que eu estou pensando. Isso. Ele dá um pulinho. Isso. Ele é meio... Legolas, sei lá. Tente você. Aperte o botão, blá, 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 blá. Beleza. Nossa, coloquei uma bomba. Cruxou. Aí. Segura e solta. Beleza. É só isso. Muito bom. Você aprendeu muito rápido. Eu lhe darei este pergaminho do tigre. Se você esquecer da técnica, você pode ler o pergaminho que vai estar ali no start, eu acredito. Aí. Vai ter um monte desses pergaminhos no game e cada um vai ensinar uma habilidade diferente que a gente vai precisar pra... Bem, pra desbloquear novas habilidades. Vamos ver. Ela tá aqui. Cadê? Aí, ó. Tá aqui, ó. Um. Eu não sei quantos tem, mas deve ter uns dez, se não me engano. No jogo todo. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Aqui não dá pra explorar. Talvez tenha coisa pra esse lado. Deixa eu ver. Vamos cortando aqui as paradas da grama. Ah, aqui dá pra gente limpar. Não sei o que que isso vai adiantar. Ou melhor, eu não me lembro. Eu acho que vai liberar aqui um espaço pra... Alguém vender alguma coisa. Bem, sei lá. Deixa eu explorar pra esse lado. Eu lembro... Ah, eu lembro que tem um cara ali em cima. O cara do correio. Você vai entregar as paradas? Sou o carteiro. Eu cruzo a cidade na velocidade do vento. Para entregar a sua correspondência. Tá, e não me entregou nada. Vamos ver aqui pra cima. Eu lembro que tinha um cara aqui. Tá. Eu não sei nem onde é. Eu lembro que é um lugar aqui pra cima. Talvez seja aqui. Talvez seja aqui. Aquele cara bigodudo fica olhando... Tá, fica olhando pra quem? Eu não consigo ler. Tem algo estranho nesse quarto. Pode ter certeza. Caraca, entrei num negócio. E aí, cara? A gente vai ficar observando ele daqui. Aqui, eu sei que dá pra você derrubar. Mas eu acho que é só mais pra frente. Você derruba essas máscaras. Mas vamos ver pra cá primeiro. Vai ter alguns lugares que a gente só vai ter acesso. Quando a gente tiver habilidade... Quando a gente tiver menor, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, a gente pegou um pedaço. Beleza. Aqui a gente só vai poder empurrar mais pra frente. Então vamos se mandar. É, vários lugares que a gente só vai ter acesso. Tipo, parcialmente. Vamos falar com esse cara, né? A gente não falou com ele. Ah, eu sou... Prefeito. Dessa honrada cidade. Prefeitos geralmente são pessoas importantes. E muito ocupadas. Mas ainda assim eu tenho um hobby. Eu tenho um fascínio enorme por máscaras. E eu coleciono. Máscaras são belíssimas e magníficas. Só isso? Dá pra combinar? Você quer fundir as pedras? Muito bem. Vamos ver. Nossa, cara. A gente tem exatamente o pedaço que combina com ele. Vamos ver o que que vai acontecer. Talvez ele dê alguma coisa pra gente. Tá, não. Vai abrir um negócio em algum lugar. Que eu não tenho a menor ideia de onde seja. Talvez seja no rancho, né? Ah, isso mesmo. Eu nem sei se a gente tem acesso ainda. Mas tá, beleza. Isso é muito agradável. O encaixe perfeito. Agora nós teremos muita sorte. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu coletar. A gente pode comprar agora as coisas? Aqui na loja. Eu só não me lembro onde é a loja. Deve ser aqui, né? Aí, vamos ver. Tem bomba. Tem isso daqui. O que que é isso daqui? Se for um negócio de rupi, eu vou comprar. Dependendo do preço. 80 rupias. Uma carteira pra ter... Muito espaço. Tá, vamos comprar, né? A gente tá cheio de grana. Carteira grande. Agora você pode carregar mais rupias. Mas quantas, né? Eu não tenho a menor ideia. Deixa eu ver aqui no start. Só que fala. Bem. Não fala. Vamos lá. A gente não sabe o limite. Mas a gente tem 20 rupias. Vamos coletando aqui as rupias. Deixa eu ver. Tem coisa... Ah, essa menina. Deixa eu ver. Ah, a gente não tem negócio pra combinar. Se eu não me engano, tem uma... Uma... Como é que fala? Uma pequena quest aqui pra mim. Eu não sei se ganha o frasco, cara. Será que é o frasco? Tente pegar duas galinhas dentro de 25 segundos. Beleza. Certo. A gente vai fazer isso. Aqui já tem uma. Ah, não. Essa fantasma. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Nossa, tem em cima da casa também. Ué, não peguei? Caraca. Vem aqui. Deixa eu ver. Tem mais. Bem, a gente já pegou duas, né? Sai da frente. A última galinha. Aí. Agora não vai dar mais. Vem até aqui. Obrigada. O que está a sua recompensa? Ah, que porcaria. Eu queria um frasco. Tá, ganhando uma grana também. Beleza. Vamos ver. Eu não me lembro se tem mais alguma coisa pra gente comprar. Talvez não. Vamos seguir aqui pra cima. A gente pode ir em direção também ao lugar que revelou no mapa. Nossa, tem várias coisas que a gente pode fazer. Vamos primeiro então. No negócio aqui. Deixa eu ver. É no sul? Isso. Um está no sul e o outro está aqui. Eu vou pegar só o do sul. Porque o que está no rancho... É... Eu não sei se eu tenho acesso ainda. Vamos dar uma olhada. Às vezes alguma coisa interessante? Deve ser pra cá. Ah não. Aqui não tem acesso. Se eu tivesse uma pedra também, eu desci ali pra falar com aquele cara. Deixa eu aproveitar. Vamos procurar mais coisa aqui. Se eu achar uma pedra, eu já desço. Tá. Não estou encontrando nada. Vamos lá. Vamos naquele negócio. Pode ser que eu... Ah, aqui é a casa do Link. Pode ser que eu encontre uma pedra naquele... Aqui. Nossa. Cheguei exatamente no lugar. Tá. Estou sem sorte. Um pedaço de coração. Você completou? Caraca, já? Ok. Mais um coração, então. Estamos indo bem. Para o início estamos indo muito bem. Vamos lá. Eu queria um pedaço do negócio, cara. Nossa, eu queria porque daí eu descia. Deixa eu ver o que a gente encontra desse lado. Tá, eu acho que nada. Vamos ver pra cá o que tem. O que é isso? Ah, é um negócio que eu não tenho acesso ainda. Beleza. Tá, vamos subir lá pra cidade. E vamos continuar. O cara falou pra gente ir lá pro monte, sei lá o que. E eu me lembro mais ou menos onde é. Então vamos lá. Isso. Vamos indo. Depois eu vou em direção a outra pedra lá. Que tá pro outro lado. Aqui tem alguns lugares. Eu acho que é a saída aqui à esquerda. Tem vários lugares fechados ainda aqui. Tem algumas casas que a gente tem... O que esse guarda tá me... Seguindo? Oh, então você aprendeu o ataque circular? Ainda é perigoso, mas talvez... Nossa, o cara pulou ali. Mas talvez você consiga se dar bem. Bem, vamos ver como você faz. Me mostra o seu ataque. Ok. Ah não. Esse botão é esse aqui. Ah, é isso aí. Existem monstros lá fora. Então é bom você tomar cuidado. Beleza. Vamos lá. Nossa, já tem um inimigo ali. Que vai te tomar na cara. Beleza. Vamos lá. Nossa, dessa concha. A gente vai encontrar muitas dessa... Desse negócio. Porque a gente vai gastar muitas também. Então é normal. Aqui eu acho que não tem... Bem, isso daqui a gente só vai poder... Ter acesso depois. Tem um lugar aqui. Que eu vou pegar minha bomba. Vai explodir. Já já a gente vai conseguir empurrar isso aqui. Já já não. Ainda tem um tempo, né? Peraí, maluco. Você vai atirar em mim mesmo? Tá, a gente precisa negociar com ele. Ver o que ele tem pra vender. Oh, você me pegou? Vamos negociar. Eu posso arranjar um frasco. Nossa, um frasco? Eu vou comprar. 20 rupias só. Aí. Obteve um frasco vazio. Isso vai ser muito útil. Eu não me lembro quantos frascos tem no jogo. Deixa eu ver. Ah, deve ter 4 frascos. Igual o Ocarina of Time. Vamos lá. Vamos seguir. O que eu achar... O que eu encontrar... Eu vou pegar. Isso aqui vai ser meio trabalhoso. Eu vou pra cima ou eu vou pra baixo? Eu não sei. Aí. Uma fuçada pra cá. Tá, o campo norte... Tá, eu acho que não é por aqui não. Vamos seguir pra cá. Acho que é lá pra baixo mesmo. Pra cá. Isso. Esse escudo, cara... Cara, o único problema... É que eu vou ter que ficar colocando pause toda hora. Pra mudar as armas, né? Ah, eu me lembro desse lugar. Aqui a gente vai ter que usar... Nossa, ainda bem que eu peguei o frasco. Porque a gente vai ter que usar o frasco pra regar essas sementes. Deixa eu só ver o que tem aqui dentro. Vou dar aqui de novo. A espada a gente sempre vai ficar equipado. Só o outro item. Se tivesse mais um botão, né? Eu colocava o outro item. Daí ficava tipo dois itens na nossa mão aqui, além da espada. Vamos negociar. Você venceu! Escuta isso. Deixa eu te passar uma informação muito interessante. Um amigo meu mora numa caverna... A leste daqui. Se estiver pensando em escalar o monte... É melhor dar uma passada lá. Ele tem um item que pode te ajudar na escalada. Não é grande coisa. Ok. Qualquer coisa eu vou lá. Mas antes disso, vamos usar esse frasco. Aí. Você colocou a água no frasco. Nessa semente. Olha só. Esse negócio vai crescer. E vai criar essa parada pra gente subir. Isso. Isso aqui vai ser muito útil aqui pra essa... Pra essa nossa escalada. Beleza. Beleza. Aqui a gente pode escalar. Ué, a gente não pode escalar? Ok. Pelo que eu me lembre. Tá. Provavelmente a gente precisa de algum item, né? Pra poder escalar ali. É que eu não me lembro qual item que é. Deixa eu só pegar aqui alguma coisa. Opa. Você encontrou uma fada. Tá. A gente não vai colocar ela no frasco. Porque a gente precisa do frasco. Vamos continuar. Essas teias dá pra gente remover com o... Com o frasco lá. Com aquele jarro. Que a gente pegou no templo. Provavelmente deve ter algum item, sei lá. Embaixo aqui desse negócio. Eu posso dar uma olhada nisso também. Ah, cara. Aqui. Deixa eu ler. Cuidado do desmoronamento. Beleza. Cara, aqui. Eu demorei muito pra descobrir. Que eu tinha que colocar uma bomba aqui. Deveia ter uma marcação ali na... Como é que fala? Ali na parede. Pra gente descobrir que a gente tinha que fazer isso. Eu demorei muito, cara. Fiquei perambulando pra esse lugar por muito tempo. E tipo, depois que eu vi isso. Eu comecei a tacar bomba em tudo quanto é lugar. Pra procurar os lugares, né? Que dá pra você passar. Até porque não tem nenhum sinal na parede. Então fica... É... Fica mais complicado ainda. Vai lá. Ali tem um outro tipo de água. Eu não me lembro que... Como que chama. Mas a gente vai precisar também. Pra usar aqui na montanha. Vou aproveitar e já vou pegar. Ah, eu acho que mostrou essa animação porque a gente não tinha entrado ainda nesse lugar. Então essa pedra, aparentemente normal, é outro portal do mundo dos Minish. Talvez hajam outras pedras. Fiquei de olhos abertos. Beleza. Vamos lá. Vou jogar aqui com o pixel. Aqui o inimigo... Ah não. Tinha no templo esse inimigo. No templo não. Na primeira dungeon. Vou matar pra ver se cai alguma coisa. Tá uma rupia. É meio miserável. Mas tá valendo também. Eu quero alcançar o limite. O limite dessa carteira pra ver quanto que a gente aguenta. Então vou aproveitar e vou pegar tudo mesmo. Tá aí aqui que tem essa água estranha que a gente vai pegar. Você coletou a água mineral do monte. Sua garrafa. Essa água está bem quente. Ih, será que ela tem um tempo? De... Como é que você disse? Um tempo pra... Pra ficar fria? Vamos sair. Pra falar a verdade eu não me lembro. Mas se tiver a gente vai ter que correr. Aí, vamos lá. Vamos levando. Esse... Esse lugar eu lembro mais ou menos o que a gente tem que fazer. E se é inteligente eu pegar o... O negócio pra aspirar aqui o lugar, né? Deixa eu dar uma olhada. Ali tem um negócio pra eu pedir colocar a bomba. Aí, agora eu posso entrar aqui. Outro desse bicho. Vamos lá. Eu tenho que falar com ele porque, tipo... Vai que ele esteja vendendo... Algo... Cadê? Ah, não. Algo muito... Muito útil. Muito valioso. Outro frasco, sei lá. Ah, bombas por 30 rupias? Não, valeu. Saiu encontro no chão. O cara é mal educado ainda, mandou eu cair fora. Vamos lá. Sai daqui. Aí. Coração. Pula pro outro lado. Bem, eu tenho que colocar a bomba em tudo no teu lugar aqui. Eu tô esquecendo. Eu lembro mais ou menos aonde são os pontos, né? Que tem coisas escondidas. Pelo menos desse trecho, eu lembro mais ou menos. Ah, tá. Esse aqui é um inimigo diferente. Que a gente só consegue atingir a parte de trás dele. Ele só morre quando você atinge a parte de trás. Tem em vários outros jogos também. Então é um inimigo conhecido. Peraí, cara. Não vira. Ah, virou. Opa! Peguei um pedaço de stone, beleza? Cara, eu vou pegar todos os frascos, cara. Porque isso aqui me interessa muito. Aí. Os bichos não. Vamos lá. Opa! Ah, como eu sou burro. Ei, garoto. Pule nesse redomoinho bem à frente pra mim. Fico imaginando. Será que é uma boa ideia ou não? Aqui a gente... É tipo uma habilidade, né? Que ele tem. Que a gente vai flutuar. É bem interessante. Olha aí. A gente pode ir pra esse lado. Ah não, eu não vou conseguir. Ae, consegui. Beleza. Pra gente passar aqui por esses trechos. Opa. Cara, eu vou pegar esse negócio. Porque pode ser que eu esteja perdendo algumas coisas aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada também. Ok. Deixa eu explorar aqui pra cima. Primeiro. Depois a gente sobe ali. Ah, não tem nada. Que porcaria. Já tem uma pedra ou qualquer coisa do tipo. Ah, aqui tem um lugar também. Cara, não tem nenhum sinal. Aqui deve até tipo um rachado na parede. Sei lá. Uma fenda ou qualquer coisa do tipo pra gente descobrir, né? Pra ficar mais fácil. Porque assim fica bem difícil. De você ter que ficar gastando bomba em tudo quanto é lugar. Pra pegar as coisas. Deixa eu pegar esse negócio aqui primeiro. Ok. Um pedaço. A gente vai encontrar muitos. 50 rupias. E um pedaço de coração. Legal. Tá muito bem. Tô pegando bastante coisa. Vamos lá. Ali. Tá. Vamos fazer o que a gente tem que fazer naquele lado. Agora. Eu tô sem bomba, né? Isso vai ser um problema. Deixa eu pegar esse negócio. Pra ver se encontra o bombo aqui no meio do caminho. Pode ser. Eu não sei se ele cai só dos... Nossa. Eu posso puxar esses insetos. Então. Eu não sei se ele cai... Como é que eu falo? Que isso? Ok. É um buraco que a gente só vai poder ter acesso. Quando a gente for pequeno. Deixa eu ver aqui. Eu até esqueci o que eu ia falar. Nossa. Tem uma pedra embaixo da... Da... A sujeira aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver o que tem aqui em cima. Tem um lugar... Ah, tá. A gente tem que pegar aquela semente e tacar ali. Mas tem outros lugares também pra gente entrar. Quando a gente for pequeno. Vamos usar aqui esse negócio. O que é que eu ia falar? Voltou aqui todas as coisas. Vamos entrar aqui primeiro. Eu preciso coletar mais bombas. Era isso que eu ia falar. Eu não sei... Como é que fala? Aonde a gente pega a bomba. Se cai dos inimigos. E se dá pra pegar na grama também. A água é vital para os feijões. Os feijões azuis precisam de água comum. Os feijões verdes crescem com água mineral. Ah, beleza. A gente já pegou. A gente já sabe disso. A gente já pegou. Deixa eu ver. Ah, com ele não dá pra combinar nada. A gente já pegou aquela água diferente, né? Aquela água verde. Então a gente já sabe que a gente vai usar naquela outra semente diferente que a gente vai encontrar ali. Isso. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Sai, bicho. Tem muita coisa escondida. Nesse lugar. Aí. Vai ter uma habilidade mais pra frente também. Que é de pular. Que a gente... Que tem vários jogos também. Eu acho que nos portáteis deve ter em todos, cara. A habilidade de pular. É, tirando o 3DS, né? O 3DS não... Pelo que eu me lembre, não tem habilidade de pular. Mas os games de Game Boy, de Game Boy... Esse aqui de Game Boy Advance, de Game Boy Color. Todos têm alguma habilidade que faz você pular. E eu acho que em todos. O ícone, né? O ícone do item é uma pena. Eu não tenho certeza se... Nesse daqui... Esse daqui eu acho que é uma pena também. Porque no... No Oracle Seasons e no Oracle Ages... É uma pena. E no Link's Awakening também. Foi no Link's Awakening que isso começou, né? Nossa! Como é que faz aqui? Tem que empurrar isso daqui? Ah, não. Tem que carregar. Olha o louco, hein? Link bolado. Como é que eu vou passar aqui? Aí. Pra baixo. Eu acho que essa carteira, cara, deve aguentar... Uns... Umas 300 rupias. Não, as 300... Bem, eu não sei. 500, 600, sei lá. Deixa eu ver. Eu só posso usar o frasco quando a gente tiver grande. Nossa! Tomei muito dano aqui. Maldição. Aí. Deixa eu dar umas piradas aqui pra gente passar assim e tomar dano. Aí. Vamos lá. Usar esse negócio. Pra poder subir. Aí. O barulho foi igual o barulho do pé de feijão do Mario, né? Mario 8-bits. Interessante. Aí, a partir de agora, a gente começa a subir aqui um monte. Mas, eu vou aproveitar que o vídeo já deu um tempo legal. E vou finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Também adicione esse vídeo a seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até mais.